O que significa aceitar Jesus? Motivação, reflexão e meditação. Aceitar Jesus como salvador pessoal significa receber o presente dele, o presente da vida eterna. O problema é que tem pessoas que pensam que aceitar Jesus é apenas uma questão emocional ou intelectual. Eles até concordam que Jesus foi um bom homem, que fez um bom trabalho, mas ficam somente nisto. Não se sentem motivados a segui-lo, não se sentem motivados a serem transformados por sua graça. Isto, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, isso não é ser convertido e sim convencido a respeito de Deus. Jesus não é religião. Quem aceita Jesus em primeiro lugar é transformado por ele. Seus pensamentos mudam, seu agir muda, sua visão muda, suas palavras mudam, a sua maneira de viver muda. É aceitar andar em acordo com a sua santa vontade. Mas não se torna perfeito de noite para o dia. Ninguém consegue atingir a perfeição assim no instalo. Assim que hoje, Jesus como seu salvador pessoal, aceita o Senhor Jesus no seu coração. Você verá mudança radical. Você já percebeu que você segue tantas coisas? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, blogs, artistas, time de futebol e assim vai. Seguir a Cristo não será fácil, mas tudo que é fácil é de graça. Mas vai valer a pena. Você não se arrependerá. Afinal, muitas coisas em nossas vidas temos que experimentar para ver se vai dar certo ou não. Experimente. Isso não é um conselho. É o que Deus está mandando te dizer no dia de hoje. Se nada acontecer, todo o sacrifício que Ele fez para te salvar foi em vão. Todo o sacrifício que Ele fez para nos salvar foi em vão. Não tem valor. Experimente. Faça um teste. E depois você me fala. Pense nisto. Amém? Amém. 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 Amém.